Olá, voltei! Gente, a lindinha da minha sobrinha, Sareta, que é a Sara, né? Mas eu chamo de Sareta. Ela veio abrir aqui o... Diz que é um ovo de Páscoa, né? Esse aqui. O que é isso, Sá? Um tambor! É o quê? É um tambor! Ela tá falando que é um tambor, gente. Mas, enfim, lá a gente comprou no Wester e tá falando que é o ovo de Páscoa das princesas, né? Não sei o que tem nesse ovo de Páscoa. Enfim, ela escolheu esse, ela quis esse, escolheu. E aí, então, abre, bebê. Abrir! Abrir! Ela acha que... Você acha que é um tambor, bebê? É, eu acho que sim. Tem que ver o que tem dentro. Deixa eu te ajudar. Quantos aninhos você tem? Fala lá, pras meninas. Dois! Não! Quanto? Três! Vê o que tem aí dentro. Gente, o que que tem dentro dessa... Quer que eu te ajude? Ai! Aí, mostra pro pessoal. Então, veio assim, gente, ó. É assim. No coração. Tipo uma maletinha. Né? E agora tem que abrir. É um ovo de Páscoa. Olha só. Será que tem alguma coisa dentro? Ai, não tem nada dentro, gente. É só o ovo. Ela não quer saber do ovo. Ela quer... Ela acha que... O que que é isso, bebê? Tambor. É um tambor. Ela tá... Ela tá achando que é um tambor. Ai, meu Deus. Então, é isso, gente. Ó, o ovo não tem nada dentro. Quer abrir? Ovo! Chegou. Agora não quer o ovo. Ela não quer o ovo, gente. Ela só quer saber do tambor. Ela acha que são tambor. Enfim, é isso. É... É... Então, Sá, olha aqui. Olha aqui pras meninas. Tchau! Você... Ai, meu Deus. Ai, eu cantou. Vamos cantar a musiquinha pras meninas? Aquela? Oi, tralalalalala. Oi. Oi, tralalalalala. Oi. Não quer saber de cantar, gente. Tá entretida lá com o tambor dela. Oi, tralalalalala. Oi, tralalalalala. Oi, tralalalalala. Oi, tralalalalala. Oi, tralalalalala. Oi, tralalalalala. As flores já não crescem mais. Vai, bebê. Até o alecrim murchou. O sapo se mandou. O jacaré morreu. Depois que o ribeirão secou. Ovo. Olha. O que tem dentro do ovo? Não tem nada. Não tem nada. Ah, que peninha. Vê se tá gostoso. Vê se é bom. É bom? É bom? É. Você vai dividir com a tia? Ah, a tia não quer. A tia tá de dieta. Então, aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui pras meninas. Era isso? Era isso? Passando o vídeo. Era isso? Olha aqui. Olha aqui. Olha pras meninas. As meninas vão te assistir. Fala. Era isso? Passando o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau. Olha aqui pra elas. Dá tchau. Tchau. Ai, gente. Mostrei um pouquinho da minha sobrinha Sareta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.